A fiscalização tá de olho. Olha só quem chegou. Romeu, vira pra cá. Como se desse pra evitar o esquema entre os dois. Com licença, você viu algum envelope aqui em cima da mesa? É isso? Esse mesmo. E aí, viu a foto? Ai, eu troquei os envelopes. Nesta sexta, 15h30 da noite. Romeu? O que você tá fazendo aqui? A infância de Romeu e Julieta. O que você tá fazendo aqui?